Boa tarde, Bugrinos. Estamos aqui com o professor Walter, o nosso preparador físico. Ele está aqui para bater um papo com a gente, falar sobre o bate-papo que ele teve com o elenco e sobre os testes físicos realizados hoje aqui no Brinco de Ouro. Boa tarde, Walter. Tudo bem? Tudo bem, né? Principalmente depois de uma bela vitória frente à Ponte Preta. Mais um jogo e um conglomerado de 38 partidas, né? Mas um jogo à parte, um jogo muito importante para as nossas carreiras, para a história do Guarani. E agora iniciando uma nova semana, uma semana importante, um jogo do São Caetano. E nós estamos aí bem afiados e já começamos aí com uma explanação para os nossos profissionais das nossas atividades da semana e principalmente mostrando a eles a importância de todos os nossos treinamentos. Principalmente nos jogos treinos que nós temos realizado, com aquele grupo que não vem jogando regularmente. Nós temos uma preocupação muito grande com as reservas e aqueles atletas que nem para o banco estão indo. E isso está se refletindo, principalmente nas duas últimas rodadas com o Vasco e com a Ponte, que o Valdão precisou abrir mão de atletas. Cinco atletas que não vinham jogando regularmente, mantiveram a linhagem de trabalho, mantiveram o nível técnico, que estavam fisicamente aptos a desempenhar as suas atividades em 90 minutos e obtivermos dois expressivos resultados contra duas grandes equipes, Vasco e Ponte Preta. Legal. E os testes físicos hoje aqui realizados, como é que foi o aproveitamento do pessoal? Olha, já bem acima da primeira avaliação que realizamos há 60 dias atrás. Nós estamos programando com a nossa fisiologia a cada 60 dias, principalmente as avaliações visando velocidade e resistência de velocidade. Então, aquele rally de jogo dos nossos atletas. E também a composição corporal que é feita mensalmente e algumas outras avaliações que nós fazemos para nós termos o nosso grupo em mãos, todos os resultados e em cima desses resultados planificarmos a nossa planilha, o nosso treinamento nos próximos 60 dias. E com isso, a gente trabalha sempre em cima dos ganhos que nós estamos tendo, principalmente em cima de valências físicas tão primordiais como velocidade e força e resistência de velocidade. Tá certo. É muito importante isso, ainda mais num campeonato longo, né, Walter? E esse trabalho é feito e passa a conhecer o atleta no específico, cada atleta, depois por posição. É um trabalho muito importante, ainda mais num campeonato longo como esse. Há pouco tempo eu estava conversando com os amigos e falando da importância desse jogo, da importância desse campeonato, de ser um campeonato longo e de manter os pés no chão. E a gente percebe que o Guarani não perde o foco, né? Já foram sete partidas, o time está focado, está centralizado. O que você tem a falar sobre isso? Olha, na verdade, nós nos preparamos para 38 rodadas. São 36, são seis minimetas de seis jogos e mais dois jogos com a ponte preta, que são, na verdade, um campeonato à parte. E nós estamos cumprindo a risca aqui do que nós traçamos como meta, principalmente dentro da parte física. É evidente que nós vamos administrar uma queda aí na metade do campeonato. Isso é uma coisa... você não mantém o mesmo ritmo, a mesma linhagem de trabalho, 38 rodadas. Até porque nós temos aqui 40 atletas profissionais, estamos respeitando muito a individualidade biológica de cada um, fazendo o nosso trabalho dividido por posições. E dentro da própria posição, nós estamos individualizando as cargas, para que a gente possa minimizar erros e minimizar quedas de rendimento. Isso é uma coisa natural que acontece com todo o grupo. O Guarani não é... não apenas o Guarani vai passar por isso. Outras equipes passam antes, passam depois, outras equipes sofrem um pouquinho mais. E por isso que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande no controle da carga de treinamento, para que a gente possa manter esses 40 atletas sempre no pico alto, no índice alto de aproveitamento de cada valência física. E automaticamente, tendo um rendimento técnico e uma assimilação tática, que visem ao Vadão ter à disposição todos os atletas do grupo. Tá certo, então, Walter. Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu trabalho. Nós que acompanhamos o dia a dia aqui do clube, nós vemos o porquê o Guarani está nessa condição. Não é à toa, não é por acaso. Nós só temos a agradecer a você. Gostaria que você mandasse um recado para o torcedor bugrino, que ele continue comparecendo, porque o trabalho está sendo feito e muito bem feito, né? Tem sido muito bem feito. E que o torcedor continue fazendo a parte dele, porque a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, estão fazendo a parte deles. Só me prolongar um pouquinho mais. O trabalho da preparação física, ele está intimamente ligado à fisiologia, à nutrição, à parte técnica, ao Sérgio, ao Vandri, que são os treinadores de goleiros. Enfim, todo é um aparato, o trabalho psicológico com o Serapeão, né? É um trabalho, um conglomerado de profissionais que dão o seu dia a dia, os seus conhecimentos, juntamente com esse grupo de profissionais muito competente, para que a gente possa manter essa campanha em alta, né? E também aproveitar o ensejo. Nós tivemos uma recepção aqui calorosa dessa torcida maravilhosa após o derby, né? Que isso possa se prolongar também, não somente com os Jogos da Ponte, mas também com o próximo jogo com o São Caetano. O atleta, o artista gosta de ver casa cheia. O artista gosta de ser elogiado, de ser aplaudido. E eles estão fazendo por merecer. E a nossa torcida está de parabéns, porque até aqui tem colaborado, uma torcida que passou por dissabores no rebaixamento, né? E nós temos essa obrigação de promovermos a alegria, de darmos a alegria, proporcionarmos a alegria ao nosso torcedor, que é uma torcida muito grande, uma torcida que merece todo o nosso respeito. É uma torcida que pode contar com o nosso empenho, os 38 rodadas. Porque nós vamos lutar ferrenhamente para que o Guarani volte à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Walter. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E vamos continuar torcendo para o Bulgrão. Vamos fazer a nossa parte, porque o acesso vai ser consequência. Exatamente. Que Deus abençoe a todos. Tá certo, Walter. Obrigado. Gente, esse foi Walter, nosso preparador físico, professor Walter. Um trabalho excepcional sendo feito aqui no Brinco de Ouro. E é isso aí. Eu sou o Diego Amaro e você está aqui, na TV Guarani. E é isso aí.